1, 2, 3, 2, 1, Rima! Sim, você é meu freguês Então você pode voltar pra casa Tinha fidelidade, você sabe Eu recebo com bom carinho Até porque eu tô no sapatinho Independente do que eu faço de rima Sempre é um estermírio Então olha no fundo do meu olho Mas você sabe que isso não é silu Que eu toco a bola 8 Até porque você sabe que é cabaço Independente do compasso Se tratando de taco, sempre te taco na esquina Porque você não manja de uma batida Então eu sempre te estermino Com a minha rima, isso que é show, você não dá show Por isso que quando eu to passando a minha rima Então você olha e fala ou Bora em cima, mano Ou, 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 ou 45 segundos que eu brinco Esse cara falou que tava me encaminhando rima Vou te falar que agora é o Patek Pode fuder o muleque, te envio um punchline Na Via Sedex Que que você ta falando? Mano, acho que calma Ah, você quis olhar no meu olho Eu acho que arranquei sua alma Tudo que eu tinha era isso Era o que eu podia falar Mas o freestyle que você teve não foi bagulho pra eu sem fá Eu vou contar, mano Por isso agora eu vou ter que te falar Tá vendo meu capuz preto? Eu sou a morte Meu trabalho é matar Sempre é assim quando o cara fala sobre caminho Tem freestyle, tem tudo na sua drag Mas não sabe qual é o sapatinho Continua falando isso aqui Que eu vou te falar Eu falei que ia fazer rap até estourar minhas cordas Minhas bocas vão perder o ar Eu falei que até o final Eu falei que eu podia Eu falei pros meus amigos Falei pra minha mãe e minha avô Falei até pra minha tia Por isso agora eu falo que é hipocrisia O que a emicida falou Jamais o Aldi passou quebrada de mão e mente vazia O que a emicida falou Dois Um Falei para uma resposta foda que eu vim pra mandar Um pinte vai virar E como sempre vou gastar Se falar que um bagulho é doido Eu sou o Breno, meu foco não é só encaixar Eu queria passar um conteúdo pros caras que tão ouvindo Por isso eu falo que essa é a idéia Acredito que essas pessoas aqui são pessoas como você Não trate eles só como plateia Então grita pra caralho, sabe como é que faz? Mano, eu sou fistaleiro Eu ligo se eu vou te ganhar no ataque Não há resposta, eu sei que isso daqui vai pro terceiro É, disputa de MC gigantes, porra Ninguém morre em Golorra A gente morre, pois aqui é Gomorra Por isso agora cê se enterra Eu sou, é tipo um sol de zoom, microfone, arte da guerra Cê sabe que eu tô te falando Mano, minha rima é inovadora E como eu falei que eu tô na arte da guerra Te apresento minha caneta, mas a guerra era professora Aê, mãozinha pro alto, família Que aqui só tem cria, que não tem criado Meu olho de gato só brilha no flash O quê? Aqui só tem cria, que não tem criado Meu olho de gato só brilha no flash O quê? Bate-se cara no flash O quê? Bate-se cara no flash O quê? Três, dois, um Entendi que cê bota postura Infelizmente quando você fala é só uma marra Tá ligado nessa doma Igual morre e se ela só toma por morte O Lala Você sabe que cê conta sua rima Dependente de qual seja a trajetória Falando a sua tia, só pra ele e sua vó Infelizmente não contou com a vitória Faço meu corre, não conto com a sorte Infelizmente sempre contem com a morte Sempre que ela segue no encalço Por isso que eu passo a foice no forte Você sabe que eu sempre me encaixo Dependente de que eu passo a rima e embaça Cê não entende que é demonike Pisando na sua cara Igual na vara Que eu brinco e ruga com o gilete Cê rima, você é moleque Por isso que quando cê fala Sua rima pra mim é só blefe Entendi meu mano Que eu tô fazendo o meu best estilo de este caos Cê bota suas cartas na mesa Isso é porquê, eu tô com furralse Fico a toda só porque é face Até porque isso não me irrita Você sabe meu mano Que eu faço meu corre nas costas Tenho disciplina Porque o meu vulgo é o Atlas Você sabe meu mano Cê é burro Cê não apoiou para a minha ponte Você apoiou para o peso do mundo Da hora, da hora Mas esse terceiro tá meio morto É, o terceiro tá meio acanhado Vamos lá, vamos lá fazer Um bagulho na moral Que eu e esse terceiro aí Amor de Deus Aê, aê Quem finalizou Foi a minha esquerda Atlas Quem acha que deu Atlas 2x0 Faz barulho Já quem discorda e acha que deu Pedrinho Faz barulho Nossa Quem diferente das duas opções Acha que deu terceiro round Faz barulho Mano, não consegui definir Não, terceiro logo não A gente tá tranquilo Galera, faz barulho Só pra quem você acha que ganhou Foi 2x0 lá 2x0 aqui Ou terceiro round Se você acha que deu terceiro round Não faz barulho pra nenhum MC Certo? Vamos lá Quem finalizou Foi a minha esquerda Atlas Quem acha que deu Atlas Faz barulho Diferentemente de quem acha que deu Pedrinho Faz barulho Quem acha que deu terceiro round Faz barulho Gol Gol Terceiro round Golos de terceiro round Na casa Nosso cabelo 4x0 aqui do meu Amorão 4x0 aqui do meu Amorão 4x0 aqui do meu Amorão Amorão Por que que pariu? Bate cara do meu Bate cara E vem, vem, vem Nego Uou 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 Você rimou por isso que quando você faz minha rima parou no meu retrovisor Parou no meu retrovisor, isso é de ser trio para no universo Falou que tá na minha vida, eu trago o filho em cima do verso O que que você tá falando? Por isso que esse é o momento Te ensino que sou de trio, não é só encaixar, tem o contratempo Tem o contratempo e o controviste da rima Você sabe que quando eu tô mandando, você sabe que mostro minha disciplina Independente que seja quando eu faço minha rima, mostro que eu sou constante Você achou o contratempo da rima, infelizmente não acham sua ponte Infelizmente não achei minha ponte, por isso agora você é idiota Esses caras sempre falam isso, mas na verdade não muda a rota Sabe qual é o problema? Essa é a cena, sua hora de ir embora Eles querem ver a ponte, olha a ponte aí Tá bom agora? Não está bom agora, né? É hora de ir embora, é hora de ganhar Sabe que quando você tá montando sua rima, eu mostro que não vai passar Independente que seja quando você abre sua boca, você é fusão Não tô fazendo o contrário da rota, cê bateu de frente, tá na contramão Cê bateu de frente, tá na contramão, por isso que eu falo que essa hipocrisia Irmão, nós veio de favela, nós, mata um leão por dia E o caminhão, pra você ver que o bagulho é doido e você é um lixo Quer falar que eu bati de frente contigo, falo comigo, pedrinho carro, bicho Mata um leão por dia, mas sabe meu mano, você só espanca, pô Isso aqui é a selva de pedra, né? Leão por dia, domina a savana Você sabe que esse é o compasso, por isso que você é fusão Não importa se a roleta dupla domina a savana no meio ao fusão Ele domina a savana, mas sabe meu mano, o rima não tá tendo Vai se fuder o topo da cadeia, alimenta a cobra por causa do seu veneno Sabe que você é fraco, por isso agora eu vou te matar Acabou com sua vida, antes tempo de ser isquiar Palmas pra batalha Vamos lá, vamos lá, vamos lá Quem finalizou foi a minha direita, meu mano Pedrinho Quem acha que deu Pedrinho, faz barulho Quem discorda e acha que Atlas levou, faz barulho Só pra confirmar que tá aparelhado, barulho para Pedrinho Barulho para Atlas Vou, não mano, vou na mão porque, pô, vocês estão desanimados Os caras que deram a vida, tá ligado? Tem que ser justo, véi Levanta a mão e mantém, e foi batalhão mesmo Levanta a mão e mantém para Pedrinho É foda Abaixou, abaixou Levanta a mão e mantém para Atlas É, Atlas para a próxima fase E aí